O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, venha o novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que aqui estão, Mas também aqueles que nos acompanham por nossas mídias sociais, Nós estamos fazendo este caminho junto com o profeta Samuel. Quando o Senhor, já na última semana, O povo vai se rebelando pouco a pouco, E não quer acolher a vontade de Deus mais na vida deles, E acaba por renunciar, por não querer o modo de governo proposto da parte de Deus. E pedem que, assim como todas as outras nações, Eles tivessem um rei. E, portanto, o próprio Deus não é mais rei, Já que eles desejam uma pessoa para os julgar, Para os governar. E é por isso, então, que Saúl é consagrado, ungido, Rei de Israel. E nós escutamos esta passagem no último sábado. E agora, alguns capítulos à frente do livro de Samuel ainda, Acontece que Saúl acaba por tomar decisões que se afastam da vontade de Deus, Se afastam da palavra de Deus. E por isso, então, Samuel diz a Saúl, Basta! Deixa-me dizer o que o Senhor me revelou esta noite. E Saúl fica feliz, por um lado, Achando que seria um elogio ou coisa semelhante, Diz, fala então, caro Samuel. E Samuel diz, Por menor que sejas aos teus olhos, Acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu de reis sobre Israel, E te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, Esses malfeitores, Combatendo-os até que fossem exterminados. Porque não ouviste a voz do Senhor, E te precipitaste sobre os despojos, E fizestes o que desagrada ao Senhor? E Saúl, então, responde a Samuel, Mas eu obedeci ao Senhor. Muitas são as vezes que também nós nos portamos como Saúl. Às vezes até a gente já sabe a vontade de Deus, Nós até ouvimos as suas leis, os seus mandamentos, Nós sabemos o que devemos amar, Mas muitas são as vezes que fazemos exatamente o oposto, E ainda temos a coragem de dizer para as pessoas, Mas eu fiz o que o Senhor mandou, Eu fiz o que era da vontade de Deus. Eu me lembro, há uns anos atrás, Eu ainda estava no seminário, E a gente estava voltando, Eu acho alguma coisa assim, da faculdade, E estava no programa do padre Reginaldo Manzotti, E aí tinha uma pessoa, Ele sempre atende alguém por telefone, E tinha uma senhora que estava pedindo que ele rezasse por ela, E tudo mais, Porque o amante dela, digamos, Tinha decidido por ficar com a esposa, E aí ele estava pedindo que ele rezasse por ela, Para que o homem decidisse ficar com ela. E aí ele estava mostrando e dando até uma certa bronca, Dizendo como que ele iria rezar, Para destruir uma família, Percebam, irmãos e irmãs, Que muitas são as vezes até que a gente reza, Em coisas e situações que não agradam, E além de serem pecaminosas, Ainda a gente acha que é do agrado de Deus, Assim como fez Saúl, Mas eu obedeci ao Senhor, Mas, veja, Realizei a expedição que ele me enviou, E exterminei os amalecitas, Quanto aos despojos, O povo reteve, Das ovelhas, Dos bois, O melhor do que devia ser eliminado, Para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal, E o que quer dizer isso? O próprio Senhor, Diz a Samuel, O Senhor por acaso, Quer holocaustos e sacrifícios, Ou quer a obediência, A sua palavra? Foi uma pergunta, Por isso também esta pergunta, Deve ecoar em nossas vidas, O tempo todo, Mas de modo especial, Neste dia, Como uma pessoa que, Lembra São Francisco de Sales, Que cheira, Um ramalhete de flores, E fica se lembrando, Durante o dia inteiro, Aquele ramalhete de flores, Que tomou pela manhã, É mais ou menos isto, Que nós precisamos manter, Em nosso dia hoje, O Senhor quer holocaustos e sacrifícios, Ou quer a obediência, A sua palavra? Talvez alguns holocaustos e sacrifícios, Me ajudem, A viver melhor a sua palavra, Isso é verdade, Por exemplo, O jejum, A abstinência, Alguma penitência, Que eu me proponho a fazer, Se estas coisas, Estão, Que eu faço, Que eu coloco em prática, Na minha vida, Me auxiliam, Para viver a palavra de Deus, Que assim seja feita, Agora, Se estas coisas, São simplesmente, Uma situação exterior, Que não segue, Os mandamentos, Da parte de Deus, Então, Não segue, E não é, Vontade do Senhor, E por isso, Porque rejeitou, A palavra do Senhor, Ele te rejeitou, Tu não és, Mais rei, Nós sabemos, Que ainda aqui, Saul vai permanecer, Por mais um tempo, Mas logo depois, Será escolhido, O rei Davi, Para, Substituí-lo, No lugar, Portanto, E aí, Não fica, O seu filho, Mas sim, Passa o trono, Ao rei Davi, No evangelho, E aí, Já vamos, Utilizar, Um pouquinho, Dessa situação, Que escutamos, Na primeira leitura, No evangelho, Segundo São Marcos, Que ouvimos hoje, Diz, Que os discípulos, De João Batista, E os fariseus, Estavam jejuando, Na época, E no antigo testamento, Tinha, Um mandamento, Que, Uma vez no ano, Se deveria, Fazer o jejum, No dia, Do Yom Kippur, O que, Que era o dia, Do Yom Kippur, Era o dia, O dia, Do perdão, Digamos, O dia, De buscarmos, Esta intimidade, Com o Senhor, E rasgarmos, As vestes, Rasgarmos, O coração, De uma busca, Verdadeira, E íntima, Pela santidade, Claro que, Diferente, Daquilo que nós, Entendemos hoje, Mas, Ele já tinha, Um pouco isso, O dia, Do Yom Kippur, Se fazia, Jejum, Este era um dia, Obrigatório, Assim como hoje, Na igreja, Nós temos dois dias, Que são obrigatórios, Para o jejum, A quarta-feira de cinzas, E a sexta-feira santa, Estes dois dias, Na igreja, Todos devem praticar, O jejum, Se não estiverem, Impedidos, Por exemplo, Lactantes, Gestantes, Pessoas que trabalham, Com situações pesadas, Idosos, Enfermos, Crianças com menos, Menos de 14 anos, Todos estes, Estão dispensados, Da obrigatoriedade, Do jejum, O restante, Todos, Devem seguir, Portanto, O jejum, Nestes dois dias, Isso quer dizer, Que a gente tem que fazer, Somente nesses dois dias? Não necessariamente, Mas, Aquele povo, Porque era de cabeça dura, E ficava inventando, Muita coisa, Mas, Simplesmente, Como um sentido, Um sentido exterior, A exemplo de Saul, A exemplo de Saul, Além do dia, Obrigatório, Dia do Yom Kippur, Acrescentou, Vários outros dias, De práticas, De jejum, Durante o ano, Este, Era um período, Este era um dia, Que eles estavam, Jejuando, Mas, Não era um dia, Obrigatório, Então, Não era necessariamente, Uma coisa, Que precisava, Obrigar a todos, Lembram-se, Que o próprio Jesus, Vai dizer, Que os fariseus, Os mestres da lei, Colocavam pesados, Fardos, Sobre as pessoas, Sobre o povo, E é por isso, Então, Que o Senhor, Está nos ensinando também, E perguntaram, Portanto, Estes que estavam, Jejuando, Por que os discípulos, De João, Os discípulos, Dos fariseus, Jejuam, E os teus discípulos, Não, Jejuam, E Jesus responde, Os convidados, De um casamento, Poderiam por acaso, Fazer jejum, Enquanto o noivo, Está com eles, Lembram-se, Ontem, Na primeira leitura, Ainda no profeta Isaías, O Senhor, Vai comparar, O seu povo, A este, Matrimônio santo, Do qual, Ele nos convida, A viver, Este, Este casamento, Entre o povo, E o próprio Deus, Mais uma vez, Também, Nós entendemos, Aquilo que é desejo, De Jesus Cristo, Ao tomarmos, Ao tomar a sua igreja, Como, A sua noiva, A sua esposa, Nós, Que portanto, Devemos buscar, Esta intimidade, Profunda, Com o Senhor, A espécie, De um casamento, Mas, O noivo, Enquanto permanece, Portanto, Com a noiva, Na festa, Ninguém precisa, Fazer jejum, Nós, No momento, Que vivenciamos, Um afastamento, Do noivo, Quando o noivo, Não se faz presente, Mas na festa, Então, É necessário, Este jejum, Assim, A razão, Pela qual, Nós fazemos jejum, Obrigatoriamente, A quarta-feira, De cinzas, E na sexta-feira santa, De modo especial, Na sexta-feira santa, O noivo, Nos foi, Tirado, O noivo, Está morto, É momento, De fazer jejum, Não, Não estamos, Em festa, Ao contrário, Por exemplo, No domingo de páscoa, É motivo, De grande alegria, E portanto, Nós geralmente, Fazemos um grande banquete, Uma ceia, E partilhamos juntos, Portanto, Desta alegria, Da ressurreição, Do Senhor, Por isso, O próprio Jesus, Vai lembrar, Aqueles, Mas vai chegar, O tempo, Em que o noivo, Será tirado, Do meio deles, Aí então, Eles vão jejuar, Mas as razões, Os motivos, Pelos quais se fazem jejuns, Precisa ser revisto, Por mim, Por você, Se os jejuns, São simplesmente, Como modo, De desculpa, Ou quem sabe, Até para, Ah, Para eu emagrecer, Um pouco, Ou quem sabe, Para situações, Quem sabe, Até econômica, Ah não, É para eu economizar, Um pouquinho de dinheiro, Inclusive, Aquele valor, Que eu economizei, A comida, Que eu não comi, Naquele dia, Do jejum, O ideal, É que nós, Déssemos, As pessoas, Mais necessitadas, Exatamente, Porque, Eu me privei, Do alimento, Para fazer, Com que este alimento, Também, Sacia a fome, Daquele que quase, Nunca tem, Vejam, Irmãos e irmãs, A necessidade, De entendermos, E compreendermos, Bem, O jejum, Da igreja, Qual que é o jejum, Portanto, Da igreja, Aquele que, É obrigatório, Se fazer, Uma refeição, Completa, No dia, Mais, Duas refeições, Que não são, Que nos deixam, Que não nos satisfazem, Digamos, Por exemplo, Eu posso fazer, O almoço, Completo, E tirar, Um pouco menos, Da metade, Aliás, Eu tiro, Um pouco mais, Da metade, Do café da manhã, E da janta, E não como nada, Entre as refeições, E junto com o jejum, Geralmente, Também, A abstinência, De carne, E portanto, Eu retiro, Todo tipo de carne, De animais, De sangue, Quente, A vaca, O porco, A galinha, Essas coisas todas, Também devem ser retiradas, Eu posso manter, Peixe, E outros animais, Especialmente répteis, Também, Podem ser, Podem ser colocados, Na refeição, Pois bem, Este, Portanto, É uma necessidade, Do nosso, Da nossa, Nossa alma, Para ser, Reordenada, É um, É um desejo de Deus, Para que façamos o jejum, Para não colocá-lo, Né, O alimento, As nossas paixões, A inclinação ao pecado, Para apontarmos, Um pouco mais, As antenas, Em direção ao Senhor, É para isso, Né, Para mostrar, Para mostrar, Que nós conseguimos, Manter, Nossos olhos fixos, Em Deus, É para isso, Que serve, O jejum, A abstinência, A penitência, Certo? E aí, Então, Jesus termina, Com uma comparação, Ninguém, Põe remendo, De pano novo, Numa roupa velha, Porque o remendo novo, Repuxa o pano velho, E o rasgão, Fica maior ainda, Ao contrário, Geralmente, Pega-se, Uma outra roupa, Que já está mais velhinha, Um pouco, Ou que já até rasgou, E corta um pedaço, Desse remendo, Para remendar, Uma outra roupa, Mais velha, Né, Se um for, Uma roupa nova, Que precisa ser costurada, Por alguma razão, Se pega, Uma roupa, Um tecido, Também novo, Alguns dos nossos coroinhas, Por exemplo, Vou contar um segredo, Eles crescem muito rápido, E aí, Não tem mais barra, Na parte de baixo, Para poder fazer crescer a túnica, Então, O que eles fazem? Cortam a parte, A túnica, Da parte de baixo, E colocam o remendo, No meio, Aqui, Né, E assim faz com que, O tecido cresça, Assim, Conforme eles estão crescendo, Muito rapidamente, Pois bem, O tecido, É novo, Porque geralmente, A túnica, É nova, Se fosse colocado, Alguma coisa no contrário, Algo assim, Iria repuxar, Iria rasgar, Esta vestimenta, Não iria suportar, Mais uma costura, Ou coisas semelhantes, Também, A nossa vida, Portanto, Se quer acolher, O novo, De Deus, Se quer acolher, Este Espírito Santo, Que vem para fluir, Para fazer acontecer, Em nossas vidas, A palavra do Senhor, É necessário, Permitir, Que o Senhor, Nos renove, Portanto, Vinho novo, Em outros novos, É assim que termina, O evangelho de hoje, Permitamos, Irmãos e irmãs, Que nosso Senhor, Venha a cada um de nós, Transforme, As nossas vidas, Nos renovando, Portanto, E assim, Fazendo com que tenhamos, A oportunidade, De acolher, A palavra do Senhor, Que é a boa notícia do reino, Trazida, Em Jesus Cristo, Como, Um vinho novo, O vinho da alegria, O vinho do conhecimento, O vinho da compreensão, Da palavra de Deus, Que a Virgem Maria, Interceda por nós, E nos alcance esta graça.